Música Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rodar Gata Americans Em balada Quero curti ver ou se Na madrugada Dançam Que a queda sova ea Gata Americans Em balada Quero curti ver ou se Na madrugada Dançam Que hoje vai rodar O que? Os cais imaginam E você, eu, 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 eu Eu, 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 eu Mostrou um e você Já sabe, miga, mas tá fendalada Quero curtir com você para a trucada Dançar, dolar, até o sol a ganhar Carta-miliana, a sua tembalada Tem que estar no lima, querendo Dançar, dolar, que hoje vai orar Tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche Tche-tche, tche-tche, o que está no lima e você Tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche A galera entenda assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar Então vamos namorar, curtir e sal E hoje vai lá, gata me diga pra cima de balada Quero que eu te consenso na madrugada, dançar, colar A graça vai lá, gata me diga pra cima de balada Quero que eu te consenso na madrugada, dançar, colar E hoje vai lá, gata me diga pra cima de balada